Enquanto a proposta de emenda constitucional que propõe uma nova previdência aguarda relator na Câmara dos Deputados, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defende uma mobilização de gestores para que seja aprovada. Para uma plateia de mais de 50 prefeitos, o ministro disse que o apoio dos gestores municipais é essencial. Eu acredito que teremos a reforma aprovada, porque isso interessa a todas as prefeituras do Brasil, isso interessa a todos os governos estaduais do Brasil, interessa ao Distrito Federal, isso interessa à União, interessa a todos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino e nós vamos tomar a decisão certa. Durante a reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos, o ministro disse que a nova previdência é necessária para garantir o futuro das novas gerações. Nossos filhos e netos, por falta de coragem nossa, de determinação e espírito de sacrifício nosso, nossos filhos e netos estão condenados a continuar neste mesmo avião, que vai cair por falta de combustível. Na proposta do governo para a nova previdência apresentada em fevereiro ao Congresso Nacional, os municípios também estão incluídos. Entre os principais pontos, servidores estaduais e municipais terão a contribuição aumentada para 22%. Os prefeitos, que também sentem os reflexos financeiros da atual previdência, apoiam a reforma. Boa parte da população entende que precisa ser feita uma reforma da previdência. Então, não aproveitar esse momento para que essa reforma aconteça é algo ruim. O secretário especial da Previdência e Trabalho acredita que o relator da proposta na Câmara será apresentado ainda esta semana e disse que esta é uma agenda nacional. Quem dará o ritmo é o parlamento. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ele me assegurou que esta semana será escolhido o relator da CCJ. Além dos prefeitos, hoje, uma coalizão de 11 setores industriais também defendeu a nova previdência para a retomada do crescimento econômico. Juntos, eles representam quase 40% do produto interno bruto da indústria e cerca de 30 milhões de empregos diretos e indiretos. O objetivo da Agenda Brasil, eu diria que, de forma resumida, seria a retomada do crescimento econômico de forma sustentada, de maneira que a gente possa assegurar geração de renda, geração de emprego. E para ter esse crescimento econômico é vital que se tenha um ajuste fiscal, daí o porquê da importância da reforma da Previdência e da reforma tributária. A reforma da Previdência é uma coisa que é maior do que um governo, é um problema de Estado. Eu não estou pensando no José Carlos, estou pensando nas minhas netas, nos meus filhos. É eles que vão ter os reflexos positivos ou negativos de ser feita agora a reforma da Previdência ou não ser feita a reforma da Previdência agora.